Oi gente, aqui é a Vida do Blog Floreando e hoje eu estou aqui para gravar uma tag que o Manu do Leitura dos Deuses me marcou que se chama Oscar Literário. É uma tag que envolve as melhores categorias do ano e eu tenho que eleger um livro para cada uma delas. Vamos lá? Oi gente, a primeira categoria é Melhor Arte de Capa. E para mim a melhor arte de capa são dos livros da A.G. Howard que são o lado mais sombrio e atrás do espelho que vai aparecer mais para frente. Mas gente, olha essa capa. Eu não sei se vocês vão conseguir ver direito porque é uma capa muito cheia de detalhes. Eu já achava ela bonita por foto, mas quando eu peguei eu vi a noção de profundidade que a capa tem e é maravilhosa. Ao contrário da quarta capa que é bem pobrezinha, bem feia. Mas coisas da vida, eu amei essa capa e todas as capas dessa série. Eu sou ansiosíssima para terceiro livro que eu nem sei o nome. Segunda categoria, a decepção literária do ano. E a minha decepção literária deste ano foi Poderosa 6. Ai gente, eu estava muito ansiosa para ler esse livro durante muito tempo da minha vida. Mas quando eu li e eu fiquei sabendo que era tipo isso, eu fiquei muito brava. Porque, eu não sei se vocês sabem, mas Sérgio Klein é o autor principal da série. Só que ele acabou falecendo e o José Orlando, ele decidiu reescrever o sexto volume porque já estava previsto que teria o sexto volume. Só que ele não havia sido escrito. Não ficou bom? Ficou péssimo. Ficou péssimo. A única coisa boa é o cheiro. Terceira categoria, melhor autor do ano. E para essa categoria, eu decidi escolher um autor que eu conheci este ano. O Gabriel Garcia Marques, que eu só li um livro dele até hoje. Eu li esse ano por causa do meu clube de leitura. Caso você queira ser membro, eu vou deixar o link do grupo aqui. Você pede para entrar, tá bom? Mas enfim, eu li Gabriel Garcia Marques este ano e eu me apaixonei. Eu achei ele genial. E o livro que eu li foram Memórias de Minhas Putas Tristes. E todo mundo diz que esse livro dele não é exatamente ele escrevendo. Mas eu já gostei tanto daquele que não é exatamente ele que imagina os outros. A minha vontade é ler todos os livros. E eu pretendo começar isso este ano, se Deus quiser. Quarta categoria, o melhor final. Para mim, o melhor final foi Heaven, da trilogia de Halo. Que é Halo, Hades e Heaven, da Alexandra Dorneta. Essa capa também é maravilhosa. Apesar de que de Halo é mais bonita, olhem só. Mas esse final aqui, não só o final do livro, mas também o final da série, para mim foi incrível. Porque não foi exatamente o final que eu estava esperando. Na verdade, sim, foi o final que eu estava esperando, mas não do jeito que aconteceu, sabe? Aconteceram várias coisas ruins que acabaram ficando boas, porque o final foi legal. Entendeu? Mais ou menos. Mas é isso aí, gente. Recomendo demais essa trilogia. Já tem resenha dos três livros lá no blog. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês conferirem. Quinta categoria, o melhor livro do ano. E essa categoria, eu confesso para vocês, que foi muito difícil de saber, de decidir, porque eu não consigo escolher o melhor livro do ano, gente. Eu não consegui... Como eu já coloquei todos os melhores livros nessa tag, e eu também vou fazer o top 10 de 2015, que vai ser o último vídeo do ano. Na verdade, o primeiro vídeo do ano que vem. Fiquem ligados. Eu decidi colocar esse mesmo, porque eu não queria deixar ele de fora. Que é para todos os meus anotos que já amei, da Jenny Han. Eu amei essa capa. Eu amei essa quarta capa. Eu amei essa autora. Eu amei a escrita. Eu amei tudo desse livro. Eu amei absolutamente tudo. Tudo, 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 tudo. E vai sair em janeiro, PS, ainda em você. E eu já estou ansiosa, já estou querendo comprar ele, na pré-venda mesmo. Estou um arrasco com esse negócio, gente. Mas é... Nossa! É um forte candidato para ser o melhor livro do ano. Então, por isso que eu coloquei ele aqui. Tem marcas de choro ao longo de todo o livro. Mas, enfim. Sexto, o melhor mundo ou ambiente de história criado. Eu dei uma... Assim, não foi uma roubada, porque eu não sei se esse tipo de coisa acontece. Mas, eu escolhi todo dia do David Levitan. Porque foi o primeiro livro do David Levitan que eu li com ele sozinho. Sem ser ele o John Green, sem ser ele outras pessoas. E eu amei a atmosfera que ele criou nesse livro. O ambiente que ele criou do fato de... Almas. Eu não sei como dizer. No fato da criatura, né? O caso do ar, poder pular de um corpo para o outro e assumir o controle desse corpo por um dia. E é um livro muito bom. Eu acho que é um livro que todo mundo deveria ler. Porque ele abre demais a mente da gente. Ele nos faz enxergar o mundo de uma maneira diferente. Uma maneira que só o ar consegue enxergar. E como que a vida é passageira e pequena. Então, eu recomendo esse livro também. Sétima categoria. Melhor personagem feminino secundário. Melhor personagem secundário feminino. Vocês entenderam. E pra essa categoria, eu escolhi a Alexa, dos legais de Lore. Alexa é uma personagem que eu conheci esse ano através de um livro dos arquivos perdidos, que foi A Navegadora. Eu amei aquele livro. Só que no caso, naquele livro, ela é a personagem principal. Ela é a protagonista. Nesse caso aqui, ela foi uma personagem secundária que eu também amei. Teve uma importância crucial na história. No caso, de Estenda no meu 10. E foi ótimo. Eu recomendo pra todo mundo também essa série. Adoro. Vocês sabem que ano passado, essa série, eu como a melhor do ano. E... Se você acompanha o canal, né? E eu continuo lendo e continuo amando desesperadamente. É a melhor série da vida. Oitava categoria. Melhor personagem masculino secundário. Pra essa categoria, eu não podia deixar de escolher o meu queridíssimo, lustríssimo, Kishan. Kishan é o melhor personagem ever. Eu amo o Kishan. Eu amo as bagunças que ele faz no coração da Kelsey. E eu amo o fato dele ser divertido, dele ser ridículo às vezes. Mas eu amo ele. Então, eu gostaria muito que a Kelsey terminasse com ele. Chegasse ao final e ficasse com ele. Mas eu ainda não sei, porque eu ainda não terminei de ler a série, né? Tô lendo A Viagem do Tigre agora. Tô amando. Mas assim, Kishan é sucesso, gente. Kishan é vida. Eu amo ele. Amo, tipo, muito. Nona categoria. Melhor protagonista feminino. E para essa categoria, se você me conhece na vida real, se você me conhece no blog, não só no canal, você sabe quão apaixonada pela Lizzie Bennet eu sou, quão apaixonada pelas protagonistas femininas da Jenny Olsen e eu sou. Então, eu fiquei muito na dúvida entre a Lenor e a Lizzie. Mas eu tive que escolher a Lizzie, cara. Porque a Lizzie... Gente, a Lizzie é muito maravilhosa. Eu já falei... Eu já cansei de falar pra vocês que eu não sei como que a Jenny Olsen não foi assassinada, não foi trucidada nessa época que ela escreveu esse livro. Porque, cara, é feminista demais, né? Aquela que eu não podia, né? Mas... Recomendo pra todo mundo o Jenny Olsen. É muito bom, gente. Não precisa ter medo de ler porque não é uma linguagem complicadaça. É uma coisa mais... Assim... Não é difícil de entender. É uma coisa maravilhosa. E quando você lê e você termina, você fecha o livro, você fala... Você sente aquela coisa, tipo... Meu Deus! Essa mulher é genial. Décima pergunta. Melhor protagonista masculino. Eu escolhi o Morfeu com essa capa maravilhosa. Eu já falei pra vocês que a capa dessa série são maravilhosas. Esse é o Morfeu, pra quem não sabe. O Morfeu, gente, é o seguinte. Muita gente considera ele como um personagem secundário. Mas eu considero como personagem secundário o Jeb, que é o namorado da Alissa. Alissa. Não sei como dizer. Mas... Ele quase não aparece na história. Mas eles consideram ele como protagonista porque é para o Mante que não é o protagonista. Na verdade, não. O Morfeu é o protagonista dessa história. E ele é maravilhoso, gente. Ele é completamente descolado. Ele tem o jeito dele. Ele é autêntico, sabe? E ele chega a ser tão irritante, às vezes, que de tão irritante você acaba se apaixonando por ele pelo fato de ele ser... Ai, totalmente irritante. É muito estranho falar do Morfeu, gente. Porque quem lê os livros sabe. Toda vez que eu vejo uma bruxinha, tipo... Uma bruxinha... Eu não sei se no estado de você chama bruxinha, mas... É um animal que eles transformam, né? Não é bruxinha, gente. Não é vespa também. É aquele animal que as pessoas chamam de bruxinha. Para mim é bruxinha, tá bom? Mas... É aquela borboleta cinzenta. Sabe? Eu não sei não daquilo. Eu esqueci. É isso aqui, ó. Isso aqui. É o Morfeu. Toda vez que eu olho para isso, eu lembro dele. E eu falo... Meu Deus, como eu amo o Morfeu. Como eu amo você, bruxinha, fica aqui. Quem sabe você é Morfeu. Décima primeira categoria, melhor série do ano. E eu escolhi uma série que eu acompanhei durante o ano inteiro e me surpreendeu para muito melhor. Porque eu tinha uma história... Eu escolhi o Diário da Princesa em primeiro lugar, porque foi a minha meta literária desse ano e que eu convivi o ano inteiro. E eu tinha uma visão muito negativa da Meg, porque todos os livros que eu havia lido dela foram quase lá, mas não foram. Ela passou o livro inteiro sendo legal, no final ela estragou. Entendeu? Ela começou bem, terminou bem. E isso para mim foi muito incrível. Por mais que ela tenha escrito os 10 Diários da Princesa há um tempão atrás e só esse ano que ela tenha lançado o casamento, foi muito válido, porque o final foi maravilhoso. Eu amei. Amei muito. E a última categoria foi o melhor título. E para essa categoria eu escolhi Sempre Viva, do Antônio Calado. Eu estou aqui com o meu xerox, tá? Porque isso acontece quando você é universitário. você não geralmente tem uns problemas com alguns livros, você não encontra, então você fala que é xeroca. Me desculpe, não me julguem, gente. Vocês vão fazer isso na vida. Acredita em mim. Eu escolhi esse título porque além de ele ser um título incomum, ele tem uma importância crucial na história. Uma importância tipo crucial. Sempre Viva é uma planta, né, eu não sei se vocês conhecem, mas é uma plantinha que ela se faz de morta. Às vezes acontece alguma coisa que ela tem a aparência de que ela está morta, mas na verdade ela não morre. Ela está lá e ela dura por muito tempo, apesar de que a aparência dela está como morta. Mas isso é um mecanismo de defesa dela. E esse fato dessa história dessa planta tem a ver por quê? Além de haver Sempre Viva no lugar onde essa história se passa, que é na Amazônia, também tem o fato de que uma personagem é Sempre Viva. Uma personagem dessa daqui é... Ela acabou falecendo por motivos da ditadura e acabou que o namorado dela da época não consegue esquecer ela de maneira nenhuma. Ele faz e acontece e não consegue esquecer e ela está sempre viva na memória dele. E a jogada que o Antônio Calado faz com esse título e com a história é maravilhosa. Esse livro é um livro maravilhoso. Talvez se você ler ele sem pesquisar sobre, você não vai conseguir entender a essência dele porque eu li para a faculdade numa disciplina que eu estava fazendo sobre a narrativa da ditadura. Então foi algo muito válido e que foi muito interessante. Caso vocês queiram, eu posso... Como vocês sabem, isso daí eu vou voltar. Como vocês sabem, eu amo essas coisas sobre ditadura, sobre guerra, adoro essas coisas. E eu tenho muita carga sobre isso porque eu leio muito disso porque toda disciplina que tem sobre isso eu pego porque eu amo. Todos os livros que tem de... de narrativa... de... 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 de crítica literária. Eu tenho e leio e procuro saber porque eu gosto mesmo. Então caso vocês queiram, eu posso fazer um post no blog dando dicas de livros sobre ditadura, ou livros sobre segunda guerra mundial, é... sei lá, holocausto. Eu posso fazer isso pra vocês, caso vocês queiram. Se vocês quiserem, deixa aqui embaixo. e bom, gente, essas foram as minhas escolhas para o Oscar Literário de 2015. Eu estou em um cenário novo, eu espero que o enquadramento esteja legal porque eu descobri uma maracutaia aqui, arrumei um tripézinho legal, entendeu? Mas é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Eu ainda vou aparecer aqui pra falar com vocês sobre outras coisas, tem mais umas tags pra aparecer, mais vídeos, mas eu já vou adiantando pra vocês, que eu desejo a vocês um feliz ano novo, que 2016 seja repleto de leituras, cinco estrelas, coraçãozinho de favorito no Scooby, que vocês tenham muito sucesso, que vocês sonhem muito e alcancem muitos sonhos que vocês desejam, tá bom? Então é isso, um super beijo, eu vou só taguear vocês para escreverem aqui embaixo qual foi o melhor livro do ano de vocês. Estou muito entesa para saber a resposta porque, tipo, o melhor livro do ano, não é impossível escolher, mas, tipo, escrevam, tô curiosa. Então é isso, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho!